Olá, boa noite. A CEE começou a fazer a emissão instantânea da conta de luz nos 72 municípios da sua área de cobertura. Uma novidade que pode alterar a data de vencimento de algumas faturas. A medida vale para quase 1 milhão e 200 mil clientes, cerca de 73% do mercado da empresa. Um celular com aplicativo da CEE e uma impressora portátil. O leiturista anota o consumo de energia e na hora já imprime a fatura, agora um pouco menor que a antiga. Aí pronto, é só colocar na caixa de correio e acabar com um dos principais temores do cliente. A não entrega da conta, né? A conta chegar em cima da data de pagar ou do próprio correio, sei lá, não entregar essa conta. A tecnologia começou a ser implantada em fevereiro, num teste que incluía sete municípios. Agora vai ser estendida para toda a área de cobertura da CEE. Vale para clientes de baixa tensão da zona urbana, desde que o endereço de entrega da conta seja o mesmo do fornecimento. Quem tem casa na praia e recebe a fatura em outra cidade, por exemplo, vai continuar com o sistema antigo. O novo promete trazer vantagens tanto para o consumidor quanto para a empresa. O cliente vai poder, na hora, conferir o seu consumo, verificar o seu medidor, né? E essa aproximação é importante. Além dessas questões de benefício ao cliente, essa nova sistemática, essa nova tecnologia, nos traz uma redução de custos operacionais. Então a gente consegue fazer um serviço melhor do que nós vimos fazendo com um custo menor. A previsão é de que a economia chegue a 15 milhões de reais por ano. E o cliente precisa ficar atento. Isso porque quem não recebe a fatura por e-mail, nem definiu uma data fixa para o vencimento da conta, vai ter uma antecipação no prazo de pagamento. Costumeiramente o cliente recebia 15 a 20 dias depois da leitura a sua conta. Nessa nova sistemática, ele vai receber 5 dias após a leitura. Então, nesse primeiro mês em especial, pode haver esta migração de data de vencimento e isso é um ponto de atenção para todos os nossos clientes. Outra novidade é que a medição do consumo também vai ser feita aos sábados. Os funcionários podem ser identificados pelo crachá e por um uniforme como esse, com camisa amarela e calça verde. O cliente precisa garantir o acesso ao medidor. Quem quiser definir um dia para o pagamento ou solicitar o envio da fatura por e-mail, pode ligar para o 0800 da CE ou acessar a página da empresa na internet. Trabalhadores em educação de Porto Alegre fizeram hoje uma caminhada até a prefeitura em protesto contra a portaria que altera rotinas escolares. Em assembleia, eles decidiram manter o que vigorava antes da medida. Conforme o secretário de Educação do município, é possível adaptar as diretrizes do documento a cada escola. As aulas iniciam na próxima segunda. Na terça, os dirigentes dos sindicatos das categorias têm reunião com a Secretaria de Educação. Uma escola na Restinga, zona sul da capital, tenta encontrar respostas para vencer a insegurança. É que vandalismo e furtos viraram rotina no Colégio Ildo Meneghete. Prejuízos não só para a escola, mas também para a educação da comunidade, claro. No ataque desta madrugada, os criminosos arrombaram a secretaria, roubaram uma CPU e um computador completo. Aproveitaram o cenário de caos para o 14º arrombamento desde o final de janeiro na Escola Estadual Engenheiro Ildo Meneghete, na Restinga Nova. Os últimos estragos durante o Carnaval danificaram muito a escola. Os vândalos espalharam tinta pelas classes, paredes, teto e até sobre os livros didáticos. Quebraram janelas, portas. Na sala dos professores, todas as portas dos armários de metal foram arrombadas e os materiais jogados no chão. Não tem uma explicação. Isso é maldade, gente. Isso é ruindade. Eu acredito que não é gente da escola de jeito nenhum. Vandalismo e também roubo. Esta dispensa aqui estava completamente lotada, com um estoque para 30 dias de merenda escolar. Eles levaram todo o arroz, todo o feijão. Olha aqui a geladeira, onde estavam a carne e o peixe das crianças. Foram fardos inteiros de massa, biscoito, sal. Dá para ter uma ideia aqui, por este freezer, que agora virou o armário para a louça que restou. As funcionárias da cozinha estão fazendo o inventário. Não tem mais panelas, formas ou pratos para fazer a comida dos alunos. Muitos deles fazem a principal refeição do dia na escola. Tem aqueles que estão no médico, que saem daqui, vão para os estágios, tem quem estuda de noite, que vem seis e meia. Seis e meia a cozinha está aberta para eles jantarem, para ir para a aula. É tudo assim. O 21º Batalhão da Polícia Militar e a 16ª Delegacia de Polícia estão recolhendo informações e investigando os casos. Não acho que seja pessoalizado isso aqui, não é uma coisa contra alguém, é sim contra a instituição. Infelizmente a sociedade hoje está com esse aspecto de querer atingir alguns marcos, alguns signos importantes. E estamos também com a equipe de buscas para tentar recuperar esses equipamentos. Segundo a direção, está em processo desde o ano passado o pedido de segurança patrimonial à noite para a escola junto à Secretaria da Educação. Desde janeiro de 2016, quando encerrou o acordo de moradia de 1PM, a escola está vazia à noite. A primeira Coordenadoria de Educação do Estado confirmou uma verba emergencial de R$ 35 mil para os reparos e a garantia da volta às aulas na segunda-feira. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E também o trabalho do Hospital de Passo Fundo, que ameniza o sofrimento de bebês prematuros com a ausência da mãe. É em instantes. O fim de semana deve ser chuvoso em todo o Estado. Tem alerta para temporais com descargas elétricas, ventos fortes e queda de granizo em pontos isolados. Amanhã, a chuva deve ser mais intensa nas regiões oeste e sul, onde no domingo o tempo começa a abrir a partir da tarde. E o calor diminui. Em Porto Alegre, no sábado, a temperatura não deve passar dos 28 graus. Já em Tramandaí, no litoral norte, os termômetros marcam entre 25 e 30. Em Ijuí, a máxima prevista é de 26 graus, assim como em Alegrete, onde o dia começa com mínima de 20. Em Rio Grande, a temperatura varia dos 25 aos 27 graus. Em pouco mais de três anos, 73 casos de violência em hospitais e instituições de saúde aqui do Estado. 48 delas em Porto Alegre. A ação de criminosos coloca em discussão a segurança nesses locais. No caso mais recente, um paciente acabou morto no hospital de Novo Hamburgo. Foi tudo em cerca de dois minutos. Três homens entram pela porta da frente do hospital. Um recua. Em seguida, os outros dois retornam apressados. Um deles com uma arma na mão esquerda. Eles tinham acabado de assassinar o Wellington Bandeira, de 19 anos, com 28 tiros. O jovem fazia parte de uma facção de São Leopoldo, que está em guerra com uma de Porto Alegre. Essa quadrilha é de São Leopoldo, então eles só se refugiaram aí. Porque o primeiro homicídio deu em São Leopoldo sexta-feira. Deu um tiroteio na segunda, onde então foi balhado dois, que ontem então foi morto dentro do hospital. A mototaxista Elenice entrou no hospital minutos depois do crime. Para ela, há pouca segurança no local. Eles não pedem um documento, um nada, porque eu entrei lá por baixo para pegar exame, eu passei pela guardinha lá. Eu só disse que quer buscar um exame, ela disse que entra lá, sabe, não tem uma vistoria, não tem um nada. A direção do hospital informou que já vinha trabalhando em um projeto para aumentar a segurança das instalações. Já o Sindicato Médico do Estado emitiu nota defendendo a instalação de detectores de metais nas portas de todas as unidades de saúde e alertando para o aumento no número de ocorrências desse tipo aqui no Estado. Só neste ano foram registradas 11 ocorrências dentro e no entorno de unidades de saúde. No mesmo período do ano passado, foram duas. Em abril de 2016, quatro homens morreram em conflito com a Brigada Militar em frente ao Hospital Cristo Redentor, na zona norte de Porto Alegre. E um homem foi baleado dentro do hospital de pronto-socorro. Se pudesse ter um detector de metal, essas pessoas não teriam entrado armadas dentro do hospital. Então são questões todas que vão despertando para que se tenha a maior segurança possível. O vínculo entre mãe e filho começa na barriga da mãe e se fortalece ainda mais depois do nascimento. Mas quando o bebê nasce prematuro, esse laço é cortado devido aos cuidados de que o bebê precisa. E é aí que entra a sensibilidade aliada a novas técnicas para minimizar o sofrimento da mãe e do recém-nascido. A UPF TV nos traz um belo exemplo que vem lá de Passo Fundo, na região norte. Amor, contato, afeto e cafuné não faltam por aqui. A Charlene vem três vezes ao dia até o hospital para visitar o Pedro. Ele nasceu prematuro, com 30 semanas e pesando pouco mais de um quilo e meio. Desde que veio ao mundo, o Pedro tem a companhia dia e noite deste pequeno boneco. Ele faz parte do projeto do Hospital da Cidade de Passo Fundo, Cheirinho de Mamãe. Funciona assim. A mãe leva para casa o boneco, dorme com ele no peito e no dia seguinte, traz de volta para junto do bebê. O bebê fica mais tranquilo. No momento que a mãe coloca o bonequinho com o cheirinho dela, a expressão facial é de relaxamento. Os sinais vitais ficam estabilizados. A mãe se sente participando do cuidado. E além dela colocar o cheirinho dela no bonequinho, ela está dando amor, carinho. E ficando um pouco mais tranquila com o objetivo de diminuir o estresse que ela está passando neste momento. Para mim é ótimo saber que mesmo eu não estando aqui durante a noite, que é ruim, ele está comigo praticamente, com o meu cheirinho. Para mim é ótimo. Criado há três anos, o projeto é um trabalho de muitas mãos. Uma costureira do hospital confecciona os bonequinhos e depois, a própria equipe da UTI ajusta os detalhes para que eles possam ser usados. Teve um dia que eu trouxe o cheirinho, aí ele estava bem agitado. E a gente colocou ali, eu e o meu marido, no caso, e ele se acalmou na hora. E mesmo quando é hora de voltar para casa, a Charlene fica mais tranquila, por saber que de alguma forma vai continuar ali, nos braços do pequeno Pedro. E nós voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho